Tchutitú, qual será a surpresa? Tchutitú, são formas de beleza Tchutitú, elas vão criar mil brinquedos pra se aventurar Tchutitú, é um avião? Tchutitú, um trem grandão? Tchutitú, tritó da flor? Tchutitú, com muito amor? Tchutitú, Kinder do Brasil Tchutitú, é um desafío? Pergraça do Brasil Tchutitú 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Relógio de corpo! Relógio de Cuco Relógio de Cuco Então, o que você acha? Quer ser o primeiro a ver os nossos vídeos? Clique aqui para se inscrever! E se quiser assistir a mais vídeos, clique aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho